Então começamos mais um videozão aí, naquele jeito, naquele vídeo, naquele lado, meu povo, aí ó É um rolezinho na CIT aqui de Xinguara Pará Começamos, começamos, bora roxar, bora roxar É um Cadron Jations, fazendo barulho aqui na CIT e tal Olha lá, testando o Cadronzinho, pouca ódio Olha o Cadron aí, tá pensando É, meu povo, é teu povo, bora, bora, bora ver aqui Hoje vai, mas já é render hoje Na cidade aí É, é, nojo, jojo Olha lá, ó, meu povo, comenta aí, comenta aí, vai lá compartilhando esse vídeo Que vai, ela fica uma cena bacana aqui Olha lá o Cadronzinho, que tá só luxo Pô, fica doido, pô Olha lá o barulhinho aqui, pás Olha lá, ó Olha lá o barulhinho Que tá doido, minha pô Pressão, pressão aqui na máquina aqui, povo Olha lá, ó Bora ver, bora ver Compartilha aí Olha lá, pra gravar e ficar assim, ó Naquele Nike lá Pô, pressão Nesse starter aqui, ó Olha lá, tá lá novinho ainda Olha lá, andei só um pouquinho ainda Aí, pouquinho, olha lá Desligar bichinho aqui, né Tá cara a gasolina Olha lá, vocês viram, né Agora, né Olha lá, se vocês quiserem lá Já não vi Gera aí, eu botando o Cadron Aí, tirando aí, ó Vocês lá, compartilha lá E comenta lá, meu povo Tá até bacana aqui, ó Moço, bora ver, bora ver, meu povo Falou, galerinha Até na próxima Falou